Música 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 Aaaaaiiii Vamos lá Música D'Orse Macarola É o mesmo. É só de timbre. Parecia outra pessoa agora. É o mesmo. At the back of the road house, you got some bungalows. Oh, wow. É fish. At the back of the road house, you got some bungalows. And that's for the people who like to go down slow. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, all night long. Yeah. Ashen lady. Ashen lady. Ashen lady. Oh. Give up your vows. O que é diferente? O que é isso? O que é isso?